Olá, tudo bem? Eu sou a Babi e a convite do Diário do Nordeste, vou mostrar pra vocês como fazer a máscara de tecido. Super fácil, simples, rápida, não precisa de habilidades e nem de máquina de costura. Vem comigo que eu vou mostrar os materiais. Vamos precisar de tecido 100% algodão, que pode ser uma camiseta, uma camisa, um retalho que você tiver em casa, tesoura, linha e agulha, o elástico, esse aqui eu tô usando de 7mm, que era o que eu já tinha, mas pode ser mais fininho ou um pouco maior, mas depois eu vou dar uma dica pra quem não tiver o elástico, tá? E o ferro de passar, que vai ser o nosso melhor amigo pra fazer essa máscara. O primeiro passo é recortar o tecido em dois quadrados de 18x18. Uma dica é usar o TNT pra colocar no meio da máscara, mas tem gente que não tem, então eu vou ensinar 100 mesmo, tá bom? O segundo passo, a gente vai passar toda a lateral desse quadradinho, virando no avesso, tá? Com o ferro bem quente, as quatro laterais dos dois quadradinhos, tá? Terceiro passo, já com todas as laterais dobradas, a gente vai sobrepor um tecido sobre o outro. E a gente vai fazer umas preguinhas, então a gente segura aqui, ó, com o dedo de baixo, a gente forma a primeira prega. Olha que legal! E passa com o ferro bem quente. Pode apertar com o ferro bem apertadinho. Próximo passo é a colocação do elástico. Este aqui tem 17cm, mas você pode deixar ele com 18 ou com 19, dependendo do tamanho do rosto de quem vai usar a máscara. Se não tiver o elástico, dá pra usar uma malha de algodão, que pode ser de uma camiseta. Então, você pode cortar uma tira de 4cm de largura e você puxa ela, olha que bacana. Puxou. E aí, essa eu oriento cortar com 20cm, tá? Porque ela tem menos elasticidade do que o próprio elástico em si. Vamos posicionar ele, então, abre aqui, ó, pra ele ficar bem no meio. Aqui. E embaixo também. Último passo, então, é costurar toda a volta da máscara. Linha e agulha. Eu já adiantei essa parte aqui pra vocês verem. Vamos lá. Então, feito o nozinho na ponta da linha, a gente começa aqui, pega uma camada do tecido apenas, pra ele ficar aqui dentro, dá uma amassadinha, aí vamos pra baixo. Tchau. 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 E pra finalizar o último ponto, a gente passa aqui, faz a argolinha e passa com a agulha por dentro. Mais um. Por dentro. Puxa aqui. E aqui, a máscara finalizada. Linda, né? Gostaram, gente? E o jeito é fazer em casa, aproveitando a quarentena. E aproveite também pra fazer e doar. Assim a gente ajuda todo mundo a se proteger desse vírus que tá por aí. Tá bom? Um beijo.